Atenção, o trailer de GTA 6 vai chegar no dia 5 de dezembro, a Rockstar acabou de confirmar nas redes sociais deles. Dá só uma olhada nisso galera, entrando no site da Rockstar agora, lá em rockstargames.com, você vai se deparar com essa tela, completamente diferente, que diz uma mensagem bem simples. Trailer 1, Tuesday, December 5th, ou seja, terça-feira, 5 de dezembro, dois dias antes do The Game Awards, às 9h Eastern Time, que são 11h aqui no Brasil, e também são 14h lá em Portugal. Eu vou repetir isso porque eu realmente não tô acreditando que isso tá acontecendo, mas, dia 5 de dezembro, terça-feira, 11h da manhã, no Brasil, e 14h em Portugal, nós temos o trailer oficial de GTA 6. A Rockstar postou isso aí nas redes sociais deles também, dá pra ver ali que tem umas imagens de palmeiras, é a primeira imagem oficial que a gente tem de GTA 6, né, a gente já sabe que nós vamos pra Vice City, eu não sei vocês, mas eu tô em êxtase agora. E é só resta esperar, né, pessoal, só vamos esperar o trailer agora no dia 5 de dezembro, vai ter live ao vivasso aqui no canal, não percam isso, acho que ali pela manhã já eu já vou abrir a live na terça-feira, dia 5 de dezembro, então vem assistir comigo, a gente vai reagir juntos ao trailer oficial de GTA 6 ao vivo aqui no canal. É isso, pessoal, GTA 6 tá chegando, já temos a data, 5 de dezembro, terça-feira, 11h no Brasil, 14h em Portugal, a gente se vê lá. Tchau, 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 tchau.